Fala pessoal, vamos com o primeiro passo, o início do nosso efeito de hoje desse tijolinho bem fácil que a gente vai estar fazendo Eu estou com o meu quadro aqui, com o meu painel de efeitos que eu costumo fazer efeito para vocês aqui Eu estava pintando de branco aqui, o último efeito que eu fiz para fazer esse agora Eu ia pintar de branco, mas eu decidi diferenciar o fundo Se você quiser deixar o fundo da sua parede branca, também fica muito bacana O resultado final fica muito bacana Mas o que eu fiz aqui? Vou deixar o fundo cinza Não cinza muito escuro não O que eu fiz para chegar nesse tom aqui? Simplesmente a base, tinta acrílica branca e algumas gotinhas de preto Não muitas, senão a tinta vai ficar preta Você vai pingando uma gotinha de preto e vai mexendo Vai chegar no tom cinza Aí o que eu vou fazer aqui? Vou vim, já comecei aqui um pedaço Vou vim, ó Ó E vou pintar aqui o meu painel aqui Demonstrativo aqui Dessa cor aqui doidinha Vocês aí, aonde você estiver fazendo aí Como eu disse, se você quiser deixar branco Não tem importância, pode deixar, fica muito bacana Mas, hoje eu vou fazer cinza aí para ficar um pouquinho diferente aí Vou pintar o meu painel um pouco de cinza e volto com vocês aí Aí pessoal, depois que eu passei a tinta cinza todinha aqui Já até comecei a fazer a segunda etapa aqui O que eu fiz aqui? Uma esponja de lavar louça Muito simples pessoal, ó Uma esponja de lavar louça E fiz essa tinta aqui Como que eu fiz essa tinta aqui? Para chegar nessa tonalidade aqui Eu coloquei o pigmento preto Coloquei o pigmento preto bem pouquinho Aí deu aquele cinza Deu esse cinza aqui Depois eu vim com o pigmento vermelho E fui jogando Essa tonalidade eu cheguei com o pigmento preto e vermelho Aí você vai tonalizando aí até chegar a cor ideal que você quer aí Se você também quiser de outra cor, pode ser de outra cor também Mas eu estou explicando para vocês aqui Como que eu fiz essa cor aqui Aí o que eu vou fazer? Vou pegar meu olhinho aqui, ó Vou passar, ó Vou passar Depois que eu passei aqui, ó O que eu vou fazer? Eu vou, ó Ó Passar aqui na esponja Tá vendo? Passei na esponja O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Ó Vou vir aqui Eu já fiz a parte de cima toda Eu fiz a parte de cima toda O que eu vou fazer? O alinhamento não pode ser assim de novo A gente vai botar aqui, ó No meio Ó Colocou no meio O que você vai fazer? Vai pressionar Ó Vai pressionar Conta a parede aí Que você for fazer E vai tirar Às vezes fica assim, tá vendo? Marcado, o que você pode fazer? Ou você volta a esponja de novo Vê aonde ficou E, ó Dá para voltar de novo a esponja E dá mais uma apertada Aonde não pintou, tá vendo? Ou você pega a pontinha da esponja E, ó E passa aonde não pintou Ou você deixa também assim Aqui Para ficar com Uma aparência de tijolinho rústico Entendeu? Não precisa ficar pintadinho certinho não Ó E tira E assim você vai fazer Em tudo Agora o próximo Eu vou fazer aqui O próximo eu vou fazer aqui Vou fazendo em tudo aí Vou fazendo a minha placa toda Não tem mistério Em cima Você faz um do lado do outro Embaixo Você vem fazendo Você pega no meio aqui da repartição Ó Para não bater um alinhamento no outro Aí depois faz outro aqui Depois faz outro aqui Eu vou fazendo aqui em tudo aqui E vou voltar com vocês Para o próximo passo E aí E aí E aí E aí E aí pessoal Que espetáculo que fica Tá vendo? Resultado aí depois Que a gente fez no painel todo aqui Como demonstração Fica top demais Aqui como é no painel Eu vou estar deixando Finalizando assim É Mas já deu para ter a ideia Como fica top demais Se você fizer na parede de sua casa aí E quiser passar Uma resina Tanto para proteger Para dar um brilho Show de bola Mas se você fizer na parte de dentro Se você quiser deixar assim rústico Pode deixar também Fica show de bola Aí é critério de vocês Tá aí Essa dica é super fácil Acho que Não tem um efeito de olhinho mais fácil do que esse né Usando apenas aí a tinta e a esponja Espero que você tenha gostado Te peço mais uma vez Se inscreva no canal Ative o sininho aí Compartilha com os amigos E deixe seu like aí Para mostrar para a gente Que vocês estão gostando do nosso conteúdo Fica com Deus E até a próxima